isso que eu ia falar, eu ia chegar nisso mais pra frente mas a gente vai te falar disso eu assisto a culpa do Cabral o programa da família brasileira eu gosto pra caralho, eu acho sensacional mas é verdade, sabia que a minha família sempre vem falar da culpa do Cabral eu digo que é o programa da família sem pudor brasileira, na real e a família brasileira é meio pudoré e a gente fala a gente fala a palavra pra caralho e fala a mistura que a gente quer ouvir no TV, assim, muito conservadora, já foi hoje a internet meio que obriga a TV a ser um pouco mais solta e aí a culpa do Cabral a primeira temporada eu não sei, é uma opinião minha e eu acho o seguinte o Ventura e o Rafael muito soltos, assim, né eles tem aquela malemolência um carisma, e eu sentia que você não tava sendo totalmente você, assim, sabe você não tava acertando, porque porra o meu primeiro open mic foi num show do Nando é que ele não sabe, mas mas eu me lembro que quando você tava bem começando você fez várias vezes comigo é, porque eu ia no Ao Vivo toda segunda-feira e você era do Elenco ao Ao Vivo meu primeiro show foi um show que o Nando tava eu não lembrava, foi bem? cara, eu fui bem, mas era uma época que eu não sei se você lembra eu sempre gostei do que você fez por isso que eu te chamava até duas coisas que você tinha que você ia bem e dirigia, né que você só precisava pro meu show inclusive a segunda me levou a mais shows do que a primeira muito louco e é o segundo comediante que vem e fala da importância do dirigir a importância da CNH pra uma carreira de novo quando eu vi aquele filme do Sleep Walk With Me do Mike Flaviglia que ele dirigia pra caralho eu falei, pelo menos eu tenho um carro vai dar uma vantagem é importante mas eu achei que você não tava tão porque porra, eu conhecia pra caralho o teu show e a toda segunda-feira no Ao Vivo porra, era o que eu mais gostava daquele show você e o Cambota e eu falava, mano o Nando não tá confortável, cara não tá essa é a posição corporal você vê que ele tá querendo acertar demais então quando você tá ai, eu preciso acertar é tudo, na real primeiro porque tem uma voz digital que às vezes ela é diferente da sua voz do palco então tem isso que acontece tanto é que um monte de gente na vida real não gosta de se gravar e tu diz ai, como é que eu vou falar isso, né a vida real as pessoas a maioria das pessoas é assim então o lance do se gravar ainda não quando começou o Cabral eu não tinha tanto hábito sabe de botar me gravar me gravava no meu palco mas eu fazia vlog então eu não tinha minha voz o Marcos Castro quando começou foi producendo achou um jeito de falar os vlogs dele sabe mas existe uma uma diferença de mídia então na hora que eu fui pra TV eu não sabia como é que era o Nando naquela nova mídia aquela linguagem como é que eu vou fazer piadas quem é que demite o cara do RH num ambiente frio assim num ambiente que que não tem a risada que não que requer um silênciozinho ali pra você entender a sutileza e talvez eles também não tivessem tanto o seu background como o seu público já tinha o público de maneira geral as pessoas vendo a TV não tinham esse também quem é o Nando não é claro isso pra cabeça das pessoas no início de uma temporada e além de também um terceiro fato de não saber escrever do jeito incisivo pra aquele programa porque a gente não sabe o programa era um formato em aberto não tinha funcionado também em outros países tava tentando trazer pra cá e aí a gente pegou e eu escrevi uns textos muito caceteiros sabe umas coisas muito grandes e aí chegou na hora eu não estudei tão bem com antecedência na primeira temporada eu estudei aí a terceira comprida eu fui ler eu fui falar já não acertava tão bem entendeu isso tudo falava rápido muito tá ligado eu sou bem crítico pra me assistir pra me analisar muito não sabia essa é aquela coisa do nervosismo de palco só que aplicado a televisão acho que quando chegou na terceira temporada a segunda temporada ou a terceira eu dancei a Anitta não me lembro qual que foi acho que foi a terceira mas uma das acho que a segunda ou a terceira aí essa temporada já foi mais legal pra mim esse quadro ter dançado ter me vestido que é uma coisa que eu detesto então a galera sabia que eu detesto sabe que eu não gosto então isso tudo faz ficar engraçado e pra todo mundo recebi mensagem de um monte de gente rindo na hora falando de amigos mano que bosta o que que tá acontecendo eu acho que isso me fez as pessoas me enxergarem no programa de alguma maneira assim dizer ah olha acertou alguma coisa foi engraçado porque eu não vim acertando ele tava se soltando também eu acho foi construindo o pessoal foi entendendo esse cara é desse jeito ele joga desse jeito e daí na quarta temporada se eu não me engano foi uma temporada que foi gravada na Argentina e que eu descobri que meu passaporte tava vencido no dia que eu tava vindo pra Argentina e eles estavam me esperando no outro dia pra gravar e aí é uma equipe imensa e aí são milhões que tá sendo investido e como é que eu vou pra Argentina e isso fez eu chegar com o cu na greta lá entendeu então eu já cheguei porque perdemos o primeiro dia de gravação eu tive que me eu gastei uns 10 pau pra conseguir chegar na Argentina de coisa que eu tive que fazer entendeu pra poder tá lá todo mundo puto né todo mundo desesperado mais que puto porque a produção é muito querida sabe mas eles estavam desesperados sim e todo mundo assim Nanda a gente te entende porque ninguém olhou o passaporte o nosso passaporte pra ver se a minha data tá ruim ou boa e eu também não tinha olhado e aí quando eu cheguei na temporada eu cheguei com sangue no olho mais decorado assim cheguei lá na segunda de noite pra terça de manhã perdemos um dia de gravação tivemos que agrupar 5 episódios por dia pra gravar fazer uma coisa diferente e eu melhorei aí nessa eu acertei tá ligado mesmo de estúdio mas eu já já foi uma coisa mais coesa e você tava mais confortável né eu acho que eu tava com sangue no olho eu tava com um pouco nessa temporada em específico e aí quando teve a temporada na estrada que foi a primeira que teve plateia aí eu tava jogando em casa aí eu conheço plateia aí eu sei fazer né uns argentinos que tinha 18 argentinos que não entendem o que eu falo eu tava de costas pra eles na minha posição ainda tá ligado e os outros ganham mais que eu nisso porque os outros fazem de um jeito que eles não entendem mas eles estão fingindo que tão rindo então eles querem fingir na hora certa tá ligado e daí eu e aí puta que merda é uma merda e daí o meu não tem a hora certa eu tô um pouco de costas tem tudo isso e você é um comediante textual né é um comediante você é um comediante bem você tem um acting mas o seu acting é sutileza é o brisado é a velocidade e daí não era e aí depois o negócio de você maconheiro divulgou muito todas as coisas divulgaram muito o programa estourou teve plateia aí eu fui muito bem na temporada na estrada e depois só cresci só foi legal essa última temporada particularmente eu achei que eu fui muito bem foi a minha melhor temporada o que é uma coisa que eu sou muito crítico e tenho dificuldade de admitir mas eu achei um programa pra todos nós na realidade a melhor temporada foi coesa teve dois episódios que eu disse é esses aí tão médio mas sabe são uns episódios ótimos todo episódio com uma porrada com uma coisa todo mundo brilhando todos eles agora vocês estão muito entrosados vocês já eram amigos antes o Rafael a gente não conhecia também mas o Rafael é o cara que você olha dá mais vontade desse amigo é isso você sabe eu falei isso por um tem um empresário nos Estados Unidos famoso desses comediantes e tal toda vez que ele ia ver um cara no palco ou ver pra ver se ele podia agenciar ou não o cara a qualidade que ele procurava é quando eu vejo o cara na tela se eu tenho vontade de ser amigo desse cara ou não essa é a qualidade da estrela o Rafael tem muito isso a gente fica muito afim caralho você fala esse moleque eu fico eu particularmente eu fico feliz de ser amigo de todos o Rafael também é um cara que eu fico que legal poder ser amigo dele ver um cara que já é gigante vai ser muito gigante a gente vai lembrar do Rafael com certeza cada um de um jeito mas o Rafael é um cara que brilha e a gente percebe isso e é legal estar com ele e ele é o menos comediante sinop ele aprendeu agora na verdade o show solo dele eu escrevi uns 15 minutos o show solo dele porque o show solo ele tinha uma meia hora e ele fazia dois três personagens no final ele queria tirar os personagens o Cabral estava crescendo ele estava crescendo e aí o empresário dele pediu para eu ver se eu mandava alguma fechamos um valor lá não escrevi sozinho claro eu e o Afonso a gente fez um debate time ruim né mais ou menos ele escreveu uns 15 minutos foi um pouco mais ele usou o que ele achou legal sabe assim ou pegou as piadas que ele tinha a gente pegou as piadas que ele tinha e aumentou e botou novas coisas ah que legal mas ele é muito engraçado sabe a cara dele aquela cara de sedução as expressões dele são muito precisas o Rafael faz coisa grande com simples o Big Brother eu gostava de assistir ele no Big Brother ele acertava tudo impressionante a precisão cara você sabe como é TV na Globo e ele encaixou ali num grupo que todo mundo se conhecia todo mundo tem um timing de jogar rápido né pro programa isso era acho que fundamental e rádio também rádio é isso programa de rádio um fala o outro fala é e ele chegou tipo de uma outra plataforma de ficção basicamente de ficção e ele encaixou perfeitamente no programa e eu conheci ele no no início só dava ele a primeira e segunda temporada ele ainda é incrível né assim vive momentos mas a primeira e segunda temporada é ele e o Ventura que segurava a temporada eu e o Rodrigo tava e o Cambota mais apresentando depois o Cambota começou a se soltar mais que ele conta as piadas muito grandes então no programa ele achou um jeito de contar as piadas de um jeito mais curto pra poder fazer também entrar e o Rodrigo cresceu imensamente tanto no palco como nos vídeos de stand-up como o Rodrigo tinha menos experiência que a gente quando veio pro programa né de palco mesmo ele morava de palco ele fazia muito show mas assim fazer show em São Paulo você diz pô por que eu só tô gritando por que eu não tento inflexionar minha voz de outro jeito gritando eu sei que ri mas agora eu quero outro desafio se eu fizer uma piada só no silêncio se eu entrar depois de um cara que é storytelling o que eu faço tem todas essas estratégias pra fazer né o Rodrigo eu acho que ele não tinha tanto isso e aí ele veio pra cá e conseguiu e eu adosso ele mudou totalmente os vídeos que eu mais gosto são os do Rodrigo hoje em dia assim de stand-up que eu assisto que eu digo vamos ver que deve ter coisa deve ter alguma coisa aqui que eu vou dizer diferente essa tá demais sabe ele sempre tem uma coisa boa nos vídeos ele mudou muito a pressão dele a gente foi assistir o solo ou não a gente assistiu ele no Rota do Sol a gente assistiu uma apresentação bem difícil que ele fez inclusive com gente atrapalhando e ele assim inabalável tranquilo e assim eu tinha feito Rota do Sol com ele sei lá dois anos atrás naquela mesma dificuldade e é isso que você falou a gente lutava de um outro jeito pra uma coisa assim pra resolver ele inabalável e tava bem mais difícil esse dia que a gente assistiu ele inabalável manteve o tom falou na hora que teve que ser grosso o cara foi grosso mas assim sem medo de ser grosso e perder porque as vezes a gente fica vou ser grosso aqui tem que tomar cuidado com essa planté ele foi deu a porrada todo mundo ficou do lado dele e ele voltou tranquilamente é um puta time você gosta de fazer porque eu acho que vocês gastam 10 dias do ano aí gastam vocês fazem 10 dias ou 5 dias sei lá depende mas é um produto muito foda e a galera na primeira ou segunda temporada eu vou fazer um show com o Rodrigo Marques no interior sei lá na região de Sorocaba mas é uma cidade minúscula e cara tava na primeira temporada e aí ele subiu e o Rodrigo no final do show falou quem que assistiu a culpa do Cabral uma galera tava lá por causa daquilo então foi um sucesso muito rápido no Comet Center que é um canal que eu acho do caralho mas ainda era naquela época então era um canal ali longe o Comet Center ele tinha antes o culpa do Cabral eu não lembro a posição exata agora pra te falar mas era tipo 25 no ranking da TV a cabo ou 32 não sei e daí lá pela quarta temporada a gente já era o 6, 7 entendeu e aí depois a gente agora é o programa mais assistido desses na aula essas coisas de On Demand vocês estão na Amazon também né isso a gente é o mais assistido do On Demand passou de férias com eles da MTV que era o campeão caralho vocês estão ganhando de putaria com a nossa putaria mas o programa foi um sucesso o canal também ganhou outra coisa fez muito melhor pro canal do que os stand-ups isso é muito louco fez muito mais impressionante mas é um programa que eu não sei porque ele funciona exatamente na real ele funciona por nós que é uma conjunção de fatores mas não é só elenco nós é equipe é a diretora no início do projeto que era a Marina que era uma pessoa muito, muito, muito legal e ainda ela muito legal eu adoro ela e tá na Netflix a Fernanda também que era a nossa diretora de produção que era uma pessoa ótima sabe a gente saia pra encontrar aí tinha o Lully então tinha muita gente maneira a Fernanda Felete não posso não falar o nome dela porque é a nossa redatora desde a primeira temporada ela que inventa concatena os jogos vê o que não funcionou na temporada traz coisa nova e vem se enciclando e o programa consegue ter esse fôlego que tem ela então assim essas pessoas mais gente que eu não falei muita gente que eu não falei os câmeras todo mundo e a gente conseguiu fazer um programa de sucesso que não foi em nenhum outro país que tentaram tá ligado? ah é? nenhum outro lugar foi sucesso? não eles primeiro fizeram a culpa de Colombo o primeiro antes do nosso que era de cada um de um país aí passava na Argentina mais uns lugares nesses países não funcionou deu três temporadas foi daí que veio o nosso cenário o primeiro cenário da nossa primeira temporada é igual ao deles aí depois eles daí a gente fez o nosso foi um sucesso eles fizeram depois a culpa é de Cortez a culpa é de não sei quem eu acho que deve ter tido mais uma a culpa é de Carlota agora tem que ver quem que estuprou o índio em cada lugar né? é isso é isso mais ou menos essa pegada vamos homenagear qual o estuprador de índio a gente vai homenagear é a culpa é de um estuprador qualquer randômico que a gente mas até a vinheta de vocês as pessoas não prestaram muita atenção mas a vinheta da culpa do Cabral se você pega do primeiro temporada não sei até que temporada tem uma hora que tem um ovo o ovo caso o ovo de Colombo o ovo de Colombo que não tem nada a ver com o Cabral que é nosso exatamente não tem alço absolutamente nada mas é pouca gente percebeu mas cara pra mim apesar do formato mas essa história do ovo em pé do Colombo também é uma coisa que não é todo mundo mas eu acho que apesar do formato não ter dado certo lá fora pra mim é muito óbvio que eu acho que as outras TVs deveriam olhar e ver que deu certo agora porque é assim pegou gente talentosa e colocou junto pra trabalhar vai dar certo vamos criar alguma coisa sua e dar tempo pra se desenvolver não vai cancelar na primeira temporada exatamente obrigado